Informações boas agora sobre concurso público, né Michele? Vamos trazer você que quer ganhar dinheiro, garantir a sua vida agora com o concurso público. Nós temos vários aí, inclusive da DAGRI. É do Estado, viu? Vamos lá. É isso aí, Davi. A gente traz informações agora pra você que quer concorrer a essas vagas do concurso da DAGRI. Se encerram nesta terça-feira, ou seja, se encerram hoje as inscrições para o concurso público da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará, a DAGRI. Ao todo, Davi, são 480 vagas com 120 vagas imediatas, além de 360 vagas para formação para cadastro de reserva. Para se inscrever, você precisa acessar o site do Instituto IDECAM, que é responsável pelo certame. As oportunidades são para os cargos de agente fiscal agropecuário de nível médio e auditor fiscal agropecuário com habilitações em engenharia agrônoma e medicina veterinária, ambos de nível superior. As vagas, 50 vagas para agente fiscal agropecuário, essas vagas são imediatas, 150 vagas para cadastro de reserva, para auditor fiscal agropecuário e engenheiro agrônomo, 20 vagas imediatas e 60 vagas para cadastro de reserva. Já para auditor fiscal agropecuário, médico veterinário, 50 vagas imediatas e 150 vagas para o cadastro de reserva. O valor da taxa de inscrição, Davi, é de R$ 120,00 para o cargo de nível médio e de R$ 160,00 para o nível superior. O concurso será realizado em quatro etapas. A primeira é uma prova objetiva de 70 questões de múltipla escolha. A data de aplicação do teste é em 12 de janeiro de 2025. E as outras etapas constam de prova de títulos, avaliação biopsicossocial e procedimento de heteroidentificação. Os candidatos aprovados serão lotados nos núcleos locais de atendimento da DAGRE, nos estabelecimentos com inspeção permanente ou em posto de vigilância, de acordo com a conveniência e necessidade da agência. Então, você que quer prestar concurso, hoje é o último dia para você fazer a inscrição desse concurso público da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará. Davi, vale ressaltar que o valor dos salários, eles variam, né? De R$ 3.000,00 até quase R$ 11.000,00, tá bom? Tá aí, portanto... Michelle, faz aí, né? Bora fazer essa inscrição aí, porque... O ruim é que a gente não é técnico de nada de agropecuária, né? É!